Música Reuniram-se na manhã dessa segunda-feira, dia 6 de maio do ano de 2013, uma parte da comunidade do bairro dos Terrenos, compreendido também pelo conjunto habitacional da Coab. Povo este que veio às ruas da cidade procurar o escritório da Casal e a Câmara de Vereadores para reivindicar aquilo que é justo e de direito. Segundo os moradores, há mais de 20 dias, se falta água naquela comunidade. Eu venho aqui para falar com vocês e nós sentimos que fomos lá. E ele nos garantiu que resolveu, porque eles tinham uma bomba queimada. E como é que se pode? Uma bomba só, não, tem que ter uma de reserva. Porque na hora que se queimar, se queimar, se formar uma outra. A Casal, o rapaz, informou que tinha uma bomba de reserva. Só que essa bomba foi e não voltou mais. Mas aí ele não mandou a bomba. Ele até disse assim a mim, com essas palavras que eu vou dizer aqui. Ele disse, olha, e onde estão tirando a água agora é do Zé Pedro. Tem água para abastecer, duas sejua que come. Se não chega para vocês, é porque a bomba de vocês, que tinha de reserva, a Casal levou e não devolveu nada. E eu disse isso ao seu relato. Eu, o vereador Márcio e o Manil, representando a deuma da Mãe São Paulo de Baquinhomes, como das perintendências, e a gente deu uma reunião com o engenheiro da Casal e os representantes. O senhor consegue, para o dia 14, foi explicado essa falta de água no conjunto de água celeste de Mourão. O dia 14 é dia. Isso. Porque foi o dia que eles já estavam disponíveis. Mas, Sorate, há quanto tempo está faltando água para a piorada? E vamos falar com a água. O pai, diretamente, meu, já está de 8 a 9 dias. Porque chega uma vez, é importante. Quer dizer, o que chega não é suficiente para o abastecimento. E não chega em todas as casas. E não é em todas as casas. Chega em duas, três casas, a mal... E para completar, para o problema ser maior, ainda existem três caixas d'água que não tem proteção. Faltam tampas, né? Isso é verdade. Disseram que é cobrir, não cobrir, né? Mas, tenho certeza, a missão adulta. Nós, do jg40graus.com, vamos estar ao lado, buscando os direitos de vocês. Obrigado pela entrevista. Obrigado. 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 Obrigado.